Faça kiwis em Valios, tire-os do raio X, entregue-os em troca de Coins em Kiwi Clicker. Kiwi Clicker é um jogo casual indie e de estratégia desenvolvido por Dimitri Keeper, onde você clica, 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 clica infinitamente para aumentar a sua superprodução de kiwis. Cada estação atualizável é responsável por uma parte diferente de sua linha de entrega de kiwi. Aumente sua renda rapidamente, removendo seus gargalos com aquisições estratégicas. Amplie suas opções à medida que avança. As profissões oferecem mecânicas desbloqueáveis para especializar seus meios de progressão e transcender prestígios ao seu progresso para desbloquear ainda mais recursos, além de atualizações e bônus permanentes. Kiwi Clicker foi lançado no dia 29 de julho para PC via Steam. Se você curte esse tipo de jogo, então acesse os links aí que eu vou deixar na descrição do vídeo.